Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lear. Estou aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar o like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. O vídeo, meu amigo, já passou das 6 horas, né? Já tá na hora, né? Tá na hora do gelo, né, velho? E foi uma companhia do PRN já trazendo a primeira kill em cima do Valco, cara. O time daí, o Valdinos vai pressionando aqui no bombosite da A, o Arthur J com duas kills, e vai virando um verdadeiro passeio. Que passeio eu não vou falar, mas é um 4 contra 1 aqui contra o Viz, Henrique J, BRN, e a gente vai... Pega na faca, pega na faca, pega na faca, pega na faca, pega, pega, pega... Rasgado, tá aí, meu amigo, não encontra a liderança isolada, mas aí os times vão começar a jogar mais, né? E eu acho que tem jogo a menos também, e o pau vai torar, mano. O pau vai torando aqui na banana, né? Incrível que isso pareça, ó. 4x3 já caiu todos os dois jogadores, mas o Vizid conseguiu a killzinha, e a Molotov vai ser boa, hein, mano? Molotov, pra impedir essa passagem, foi na hora certa. Meu Deus, os caras comeram fogo, mano. Passou direto aí, ficou do lado do Viz, meu amigo. Que cover foi esse do Viz? Garantido aqui em cima do J, e agora o bagulho vai ficando... Vai ficando diferente aí, mano. Ih, herói que veio. Foi muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. E o tempo? Ué? Ué? Fui falando, fui falando. Encontra aqui sim, eu tô bêbado, cara. Que isso? Exit, já viu? C4 quase consegue a kill. O J vai conseguir um através da smoke, mas olha ali... Turtle aqui também coladinho na smoke, esperando o fade. Já tem um ali, é pedrada no tartaruga. 3x2 agora, vem aí o MIBR pra tentar um retake complicado, mas tá vindo, cara. Tem Henrique vivo, o Turtle vai passando, tirou a mira da WP, eles já sabem. E vai tentando a kill. É 2x1 e o tempo? O tempo, o tempo é escasso. E aí no 1x1 o Viz vai jogando covardemente. Que isso, câmera, man? Que isso, mano? Tô com gente aí, mano. Olha o caos aí, salve caos. BRN vai trazendo duas kills. Que beleza, vai fechando a banana aí. BRNzã, agora com 3 jogadores vivos pro time da RG. Já tá aí toda a tropa do MIBR. Que do céu, o que que é isso, meu amigo? Duas kills varadas aí pra cima da RG. Mano, aparentemente... Foi meio que são doixado, eu acho, né? Ou os caras vieram tudo pelo CT mesmo, não sei, mas já tá aí com as 4 pontadas. Exit e BRN vão fazendo um trabalho só de CT. O MIBR vai vir pra um retake muito forte, hein? Já caiu também o rush. É só o Stanislaw, o pior nick do global. E ele vai vir... Vem a entrada agora, hein? Vem a entrada agora, ó. A smokezinha ali, esquisitaça. Mas o BRN vai trazendo o Stanislaw. Vai abrindo. BRN, duas kills pra ele. 4x2, agora acabou caindo o Exit. Deixa o Molotov e vai tirar o PRN de posição, não. Vem errado o Molotov ainda. Meu amigo, um varado aqui. Não tirou muita vida, mas só assustou, né? A gang dos Renan tá chegando aí, velho. O Renan Rebouço e o Renan Silman. Tamo junto demais, velho. Tem muito Renan aí no chat, guys? Quem é que se chama Renan no chat aí? Ó, olha os papinhos bobos, hein? Porque os caras já pegaram a primeira kill aí. A gente vai viajando e olha eles aí. Olha a MAC 10 do Valco. Beleza, vingança do BRNZ 4x3, né? Que bom que o BRNZ conseguiu vingar e ele quer mais. Ele vai em busca de mais, meu amigo. Triple kill pro BRN. Aí já fez a dele também, né? Agora vem o IPR num 2x2. A C4 vai ser plantada pela EG aqui do Bombsite da B. Mas olha o Costa. Olha ele deu Costa. Meu Deus, o HS entrou, mas aqui eu não. E é jacaré no clutch de novo. Um 2x1 de AWP, ele tem TecNine. Ele tem TecNine, velho. Rasga esse maluco com a TecNine, Henrique. Pelo amor de Deus. Só vai. Só... Não vai? Vai? Vai ou não vai? Vai. Vai. Vai demorar, mas vai. Vai demorar, mas vai. Ele vai achar o primeiro. O segundo tá ali. Valeu, valeu, valeu. Formato redondo aí de botar... É, vou falar não. Eita. 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 Urra, velho. Que o negócio... Nossa, aí... Aí entramos na... Atira no meio da fumaça, cara. Ah, sempre atira no meio da fumaça. Beleza, viu? A vingança do Henrique, ó. Meu Deus, tá queimando. Tá queimando. Tá queimando. Turtle. Que qualidade, hein? Que qualidade. Que ajuste de spray maravilhoso aí do Turtle. A gente consegue um kill que vai deixando apenas um jogador aqui na área. Justamente o Rush. Grande Rush aí, hein? Grande Rush. Campeão de Major, velho. Não é qualquer coisa não, mano. Vai vindo aí o time do MIBR. O Time. Nossa Senhora. O Rush tava indo embora. E o Exit mostrou a... Pô. Sendo... Mano. Sendo punido pelo time da EG. A vingança. Que isso, cara? Pênalti pra cima do Chop. 20 segundos faltando. A gente vai ter que ir, hein? Vai ter que ir. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não desconfiamos do Valco, mano. Não desconfiamos do Valco, velho. Nossa Senhora. A gente... Mano, a gente não tinha ideia que tinha um jogador ali. Tanto que eu existo. Eita, porra. Aí o bagulho ficou doido, hein, mano. Aí, aí vamos... Vamos acalmar aí, guys. Vamos acalmar, mano. Tem que ter cuidado, ó. Não pode tomar esse kill ali. Nossa. Nossa. Esse é o WP. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu sabia que ele ia atirar na smoke e ia pegar um kill, mano. Eu sabia que esse... Rasgado do Vizia ia achar alguma coisa. Olha o Esventura aí. Salve, grande Esventura. Mano. Pera. Calmou. Olha o Turtle. Olha que beleza, hein. Olha que beleza. Bagunçou em geral. Mas o Rush... O Rush... O Rush tá jogando, velho. O Rush tá jogando. Aí... Aí endureceu, né? Aí o jogo oficialmente endureceu. 14 segundos. São três jogadores vivos. AC4 tá lá no meião. O Turtle vai ter que guardar essa cara. E a gente vai ter que jogar o próximo round, cara. Vai dando prejuízo pra cima dos caras. Pelo menos, né? A economia não vai ficar tão grande assim na reta final. Mas pelo menos vai... Tamo indo, velho. Tamo indo. Entrada na B11 hoje aqui. O negócio vai ficando esquisito. O Chop vai trazendo o Exit. A gente não vai conseguindo progredir, cara. Pro dentro do Bump Site. Vai chegando já o backup aqui com o Stanislaw. O pior nick do Global. E vai ficando o round num 3x2. 3x2. Eita porra. O que que aconteceu, mano? Tapete, né? Porque o jogador... Se a gente não entrar a Xuxa junto do tapete, o jogador que tá no Xuxa mata nós tudo. E aí são duas kills pro time da EG, mas a gente consegue a vingança. 3x3 agora. Vai conseguindo impedir aí a Molotov de queimar ele. Meu Deus do céu. Quanta flash. Mas quanta bala também do BRN. Já vai trazendo o primeiro, o cara no segundo. Tá isolado o Jota. Vem aí o Exit. Traz mais um. E que que vai... O BRN fazendo a entrada aqui pelo NIP. Que isso. O BRN nesse tiro é proibido em 73 países, cara. Já achou o Rush. O vice consegue a vingança, mas o Jota garantindo a segurança ali. O Henrique achou o Sculpe também. E aí o BRN vai simples. Fred pro Artem. Pro Luca também. Tamo juntos, guys. Vai ficar... Nossa, os bagulhos vão ficar loucos aqui, velho. Lá vem o Turtle. O BRN está atrás do primeiro. O Rush vai conseguindo dois. Você não é disso, Rush. Meu amigo. E aí vai acertando o Geral Jota dar um varado, mas não é o suficiente. Ah, se eu conseguir um trabalho, a minha filha vai de joelho até Manaus. Quatro contra quatro. Vamos lá, meu amigo. Não é kill? Será na AK Herói? O Exit consegue, hein? O Exit consegue. O kill vai ficando 3x3. Ele vai passar smoke. Que isso, Viz? Não. Meu Deus do céu. O que que esses caras vai aprontando aí, mano? 3x2 agora? 3x2 agora? O Evil Genius vem pra tentar um retake. A gente só tem colete no Jota. Hum... Aí, Azito. Meu Deus. Exit. Vamos, Exit. Não tinha o que fazer, cara. Molotov veio ali, ele ficou na coluna e aí... Nossa, olha os caras, mano. Duas Molotov sincronizadas pra prender a gente ali. Eles não vão olhar esse ângulo, né? Olharam. Opa. 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 Quebrou. Quebrou. Não quebrou, não. Quebrou, não. 4x2, 30 segundos faltando. A gente tem que escolher pra onde vai. Escolhemos o bomb site. Tá bem. Exit por aqui. Tá com ele ali. O Henrique. Mais um disparo errado do Viz aí. E aparentemente Azica vai começando a funcionar, mas ele vai acertando. E é Henrique no clutch, cara. 13 segundos faltando. É a dele, hein? É a dele. Meu Deus. Já foi o primeiro. Vamos, Henrique. Traz essa pra nós, velho. É pro Map Point. Será? Será? Henrique! O Jacaré é morte, meu amigo. Deixa eu ver se eu acho. Calma aí. Calma aí que eu vou dar ban. Vou dar ban. Calma aí. Meu Deus. 3x3. É 3x3. Meu Deus. Eita, porra. Tava olhando pro chat. Calma aí, guys. Calma aí. Bagunçou, foi tudo. O Viz tá jogando muito. Meu Deus. Lá veio o Henrique. Beleza. Que beleza, cara. Que beleza. 2x1 tá tudo nas mãos do Chopin, cara. E tudo que eu queria hoje era um Chopin na mão. Não vou mentir pra vocês, não. Mas ele vem aí pro clunt. Não esse tipo de Chopin. Tá? Pra ficar claro o que que eu tô falando, velho. Pra ficar claro o que que eu tô falando. Ainda não é happy hour, mas o Chopin tá indo aí pras mãos dos jogadores do MBR. E aqui o bagulho vai ficar doido, hein, Chopin. Dá sua cara aí, Chopin. Dá sua cara, Chopin. Eita porra. Meu Deus. E acabou, meus amigos. Vitória do MBR. Viz, Valco e Stenislau. O pior nick do global, cara. A gente vai fazendo entrada no bombo da B. Tá perigoso aqui, hein. Mas conseguimos aqui, ó. Já puxamos todo mundo pro bombo. Se a gente também tem jogador no escuro, também vai rolar ação lá. O Caminamino quer mostrar, mas é o Viz aqui. Ele tá baludo hoje. Ele tá baludo, ó. Tá baludo. Tão tomo. Tão tomo. Ô. Melhado. Ô.melhado. Bora, então. Segundo round na tela aí. A gente venceu o pistol, mas a baguncinha aqui no escuro baixo vai ir. Vai sendo feito aí pelos caras, velho. O Exit vai trazendo duas kills aí. De volta. Que beleza de trade do Exit, hein, mano. Hora de choco. Eu morava no Montese, velho. Modubim era perto da casa da minha avó, mas minha avó morava por aí. A belai é grande, pô. Cheirosinho aqui. Meu Deus. Exit! Que isso, cara? Ele não precisa ver pra matar, né? Que beleza. É o temolidor, mano. Não precisa ver pra matar os caras, velho. 4x3 agora. O time do MIBR vem pra dominar o fundão aí. O Viz acaba trazendo o Exit, mas vem vingança. E aí o J de cima do azul, velho. É os caras perturbando no Discord, velho. Já resolvi, tá? E tá aí o round pro MIBR, meu mano. E a subida da rampa, o MIBR vai ter que vir. O Turtle vai invadindo a base inimiga. Vai trazendo a kill em cima do rush. E o J consegue um a-kill também. E o Stanislaw vai caindo aí na mira do BRN, cara. O Henrique acabou sendo eliminado ali. Meu Deus do céu. Olha o perigo. Olha o perigo. Perigo pra eles, né? Perigo pra eles, cara. Esse quarto tá sendo plantado aí. Esse round... Esse mapa é CT, pô. Olha a galera de Fortaleza aí, ó. Assim, ó. Eu sei que tem muita gente que tá chegando hoje. Geralmente a gente faz uma narração, uma leitura de chat. Hoje eu tô mais fazendo leitura de chat que pelo contrário, porque... Foi um fim de semana bem intenso, velho. Minha voz tá mais pra lá do que pra cá, né? Quem acompanha deve tá ligado já. Ué, e o cameraman não quer mostrar a nossa skill, né? O cameraman. Esse cameraman é gringo, hein? Mano, a Molotov salvou esse cara, eu não acredito. Quatro segundos. Meu Deus, 2x2. Que... Mano. Mano. Fugiu. Fugiu. É só o Chop. É só o Chop vivo. Meu Deus. 1x, 1x, 1x contra tanto. E aí, meu amigo? A tartaruga é precisa. Vai vir no pezinho, eu tenho que desconfiar. Vazou o pezinho ou não vazou? Não vazou, mano. Não vazou. O Henrique saiu daí no momento certo. Esse quadro vai sendo plantado. Eles não fizeram o pezinho também. E aí, a bomba tá no chão, meu amigo. Tá no chão também o corpo do visto, porque o Henrique não erra. O disparo de AWP vem agora o segundo pezinho. Olha o Valko, ó. Eita. O BRM foi surpreendido ali. Henrique traz um de volta e vai ficando vivo o jacaré. 3x3. Tem o backup vindo pela varanda. Ele o jacaré pegou na posição. Safe, meu amigo. 3 kills dele. E vai. Pusca no 4K, Henrique. Fazendo tudo que dá, cara. Na passagem o visto tá cravado. Vai vir por cima, meu amigo. Viso? O que foi isso, cara? E aí, chegou o chop nas costas. Vai, conseguindo duas kills. Vai dar ruim demais, cara. Olha isso. Os dois caras avançando. Meu Deus. Mano, olha onde esse maluco faz molotov, cara. Ah, não. Ah, não, Walko. 20 segundos. A gente vai indo. Henrique. Vamos pegar esse kill, guys. Vamos pegar esse kill. Pega. 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 Meu amigo, o Stanley já pisou na molotov. Entrega a kill. E o Henrique vai trazendo o chop também. É 3x2. Olha o round. Tudo igual. 4 segundos. Tem que plantar. Meu amigo, vai passando o Valko. O Henrique tá por ali. Caiu nas mãos do Valko. E agora tá sozinho o Exit no clutch. E aí? Será que hoje tem? Tem que ser dito. Esse Viz tem jogado mais do que o Sir, que atualmente, esse recentemente, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, Viz. Bom mesmo, assim. E ele nem era o melhor do time, né? Do time da RBG. Ele não era o melhor jogador, cara. Aqui já caíram o BR, o Nzan e o Jota. São 3 jogadores vivos aí pro time brasileiro. Tá difícil. Mas aí o Exit vai tentando. Vai vir a passagem ali. O Valko já terminando a vida do Henrique. Agora tem 2 jogadores vivos. Uma em BR. A gente vai ficando numa posição muito complicada. Muito difícil. O Valko, velho. O Valko. O Fernandão. O Grigori. O Caio Cielo também. O McRain, o Barge, o ZZT, o Lão Miguel, toda a galera desfortalecendo. A gente olha só a ação rolando. Meu Deus, a flecha foi muito boa, meu amigo. 4 kills pro IBR aí na batida varanda. O time da Evil Geniuses foi dizimado pelos brasileirinhos. E aí, cara, vai ser o ponto de empate da gente. Pode ser aquele gás que tá faltando, hein? Não sei. Pera aí, já vejo, né? Nossa, a troca agora foi desfavorável pra gente, cara. Dois jogadores eliminados no fundão. A IG foi toda pro fundo. E pegou a informação aqui, hein? O Jota pegou a informação. Olha o Jota. Olha o Jota. Aparece o primeiro, o segundo e o terceiro tá ali também. Tomou ganho o pé. Que beleza, Jota. 3 kills pra ele num avanço preciso num timing perfeito. Beleza. Boa, Molotov, hein? Queimou. Queimou. E aí, meu amigo? Ei, exite. O incendiário vai trazendo aí. Calmou? Beleza. Ficulizões liado com a companhia dos senhores, tá? 4x3, ó. Ação rolando no meio. Meu Deus. Vem na dele. Vem na dele. Exite. O Viz tá bom também. Exite. Pegou duas kills aças ali na B. E tem um Rush nas costas, meu amigo. A gente não esperava ele, cara. E o Rush entendeu onde o Henrique tá. O Henrique abriu o scope, ó. Ai, mano. Esse aqui doeu. Pega cá e vai, Jacaré. Pega cá e vai. Tem dinheiro. Tem dinheiro, mano. Vamos lá. Ou não? Guarda W? Essa é nova, hein? Essa é nova, hein? Olha o BRN. Olha o Exite. Olha o Exite. Duas kills pra ele, hein? Vamos dando a vantagem total pro BBR. E eu não... É isso, hein? É isso, hein? Vamos lá, Evil Geniuses. Finalmente eles estão voltando a jogar. E o que eles sabem jogar, cara? É nada. Beleza, hein, guys. Beleza. Aqui tá tranquilo, mano. O 14º ponto tá vindo aí pro BBR. Nossa, eu dei uma cuspida de leve no microfone. Vou fazer um ASMR aqui, gente. Tá? Perdão aí, guys. Perdão... Perdão pelo ASMR aí, mas... O BBR dominou o fundão. Opa! Opa! Que delícia de kill, hein, Turtle? Que beleza, hein? Que beleza de kill do Henrique também, hein, mano? Já é um 5 contra 3. Vai ter contato? Entra aí. Entra aí. Entra aí. Então toma, Marreco. 5x2 agora aí. É aí, ó. Aí. É pra colocar... O penúltimo prego no caixão, né? Mano, esses caras tinham que guardar nesse round. Eles sabem disso. Eu sei disso. Vocês sabem disso. Mas eles vão. Porque eles querem que o jogo acabe mais rápido. É rush, vice. E se o vice já caiu, o rush cai também. Eita aí, meu amigo. É o Stanislaw, cara. É o Penislaw. Aí acabou. Nossa, aí deu ruim demais. BRN trouxe um kill ainda. Onde o BRN tava? Mano. BRN. Ah, ele tava lá. Ué. O quê? 2x2. Não entendi nada. Não entendi nada. 2x2 BRN Exit. O vice traz a kill agora tudo nas mãos do Exit. Ele gosta, hein. Ele gosta. Ele gosta de clutch. Ele gosta. Ele sente o cheiro do medo. Os caras tá tudo na varanda. A gente tá tudo no bombe. Meu Deus. Vamos, Henrique. Pega esse cara. Agora. 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 Não. Vai. 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 Pegou. Pegou, meu amigo. Que isso, Henrique? Era só um. Ele trouxe dois. Tá de promoção, meu amigo. Cumpre uma mula e leve a segunda. O Turton vai trazendo mais uma eliminação. E aqui. Vai acabando. Vai acabando pra EG. E acabou, meus amigos. Vitória do IBR. Que beleza de route. Se você não viu, eu não sei, mas esse é o único stream do Brasil que tem replay. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri